Bem-vindos ao Dó em Doses, o podcast de saúde da Rede Dó, seu canal ideal para assuntos relacionados à saúde e de sua família. Acompanhe a nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dó em uma edição especial de conteúdos sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje falaremos sobre check-up cardiológico, sua importância e solicitação para todos antes da realização de atividade física. Meu nome é Bárbara, doutora Bárbara Abufayad, sou cardiologista e aritmóloga da Rede Dó São Luís, Rio de Janeiro e estamos com o doutor Roberto Vasques, cardiologista da Rede Dó São Luís, São Paulo. Então, doutor Roberto, me fala aí, check-up cardiológico, vamos pedir para todo mundo? Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá, o check-up cardiológico é de extrema importância hoje na nossa população, acho que do mundo todo, né? Eu começo falando da importância do check-up, acho que um dado muito importante do OMS, que cerca de 80% dos fatores de risco cardiovascular, né? São doenças que vão acometer o coração, eles são evitáveis, né? Eles são evitáveis e tratáveis apenas com mudanças do estilo de vida, né? Então, o check-up cardiológico, ele visa combater essas doenças que vão levar ao paciente ter uma doença no coração no futuro. Então, eu acho que é de crucial importância já para os pacientes, aqueles que já têm algum fator de risco familiar, alguma doença, alguma doença já familiar cardiológica, né? Principalmente aqueles familiares mais próximos, o pai, mãe, irmãos e naqueles pacientes que visam fazer uma prática de atividades físicas ou após os 30, 35 anos aí, fazer o seu check-up de rotina. Quais são os exames que você costuma pedir nesse check-up? Bem, nós costumamos, então, fazer um screening completo do paciente, né? Começando aí por um exame laboratorial básico para poder ver a glicemia do paciente, colesterol, triglicérides, né? Que são fatores importantes que vão contribuir para a doença cardiovascular nesse paciente, né? Então, exame laboratorial, eletrocardiograma para analisar o ritmo do coração, né? Aquela análise elétrica mesmo do coração, o ecocardiograma com a função de avaliação de válvulas, ver se tem alguma doença valvar, alguma doença estrutural no coração do paciente e o teste ergométrico, né? Para aqueles pacientes que principalmente visam alguma atividade física ou para a gente diagnosticar aquela isquemia assintomática nesse tipo de paciente. Então, resumindo, né? Exame laboratorial geral, ecocardiograma, eletro e teste ergométrico, de início, é de suma importância. Obviamente, pacientes que já tem algum fator de risco familiar, tal, a gente pode pular para algum outro exame um pouco mais detalhado, mas eu acho que esse screening básico é importante. Até porque o cardiologista hoje, ele se tornou clínico, né? O clínico geral de antigamente. Então, não só esses exames, a gente acaba pedindo ali, como boa prática médica, um perfil de tireoide, um perfil hepático, renal do paciente para poder fazer toda essa avaliação completa e acabar fazendo uma avaliação clínica geral. Mas, resumindo, eu acho que é de suma importância fazer os exames ali de colesterol, triglicérides e glicemia, que são realmente os exames que vão levar o paciente a ter uma doença cardiovascular no futuro. Você pede algo diferente para quem vai fazer só aquela atividade física para condicionamento físico daquela pessoa que vai fazer aqueles esportes de alta performance e de caráter competitivo? Ah, sim. O paciente que vai fazer uma atividade simples, tal, em academia, ou paciente não atleta, eu acho que um teste ergométrico simples mesmo, ele é o suficiente para a gente poder avaliar a capacidade funcional, tal, do paciente e avaliar principalmente isquemia assintomática. Agora, já o paciente ou o atleta que procura o cardiologista e vai fazer uma atividade de ponta, eu acho que o teste ergométrico é bem interessante para esse tipo de paciente, porque a gente consegue ver outras, fazer uma análise de mais detalhes para poder prescrever ou fazer um exercício um pouco mais intenso. Ok. E se esse exame der alterado, se os exames que você pediu tiverem alguma alteração, o que você recomenda e quais são as alterações que você acaba, costuma ver de mais comum dentro do seu consultório? Bem, o que a gente acaba vendo comumente nos consultórios são aquele teste ergométrico falso positivo, teoricamente. O teste ergométrico alterado, né? Que o paciente sempre fica na dúvida, ah, mas eu não tenho nenhum fator de risco, tal, eu vim fazer um exame para fazer atividade física, você acaba pegando um teste ergométrico com uma alteração ali, com uma isquemia, né? E a gente sabe que principalmente mulheres, tal, a maioria dos casos esses testes são falso positivos, né? Aí a gente tem que passar à frente para um exame um pouco mais detalhado. Talvez uma cintilografia miocárdica ou uma angiotomografia de coronárias, né? Para poder ver se realmente esse paciente tem alguma lesão, tem alguma doença já arterial coronariana em formação, né? Então a gente segue esse screening para exames mais detalhados após esses alterados. Perfeito, doutor Roberto, muito obrigado. Finalizamos por hoje o nosso episódio do Dó em Doses, o podcast de saúde da Rede Dó. Venha conosco novamente na próxima semana às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dó e compartilhe esse conhecimento. Abraços e até breve.